Olá, eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje eu vou falar pra você um pouquinho sobre a minha experiência com o rapé. Bom, o rapé é um pozinho, eu não sei explicar gente, é uma mistura de uns pozinhos que você suga pelo nariz e ele entra assim nos seus neurônios, na sua cabeça, na sua mente, pra trazer o que? Além da limpeza do corpo físico, rinite, sinusite, que são coisas que eu tenho também, mas pra trazer o desbloqueio dos seus chakras principais, né, que seriam os chakras do rosto e pra te auxiliar na sua visão, na sua audição, no seu olfato, também em relação à espiritualidade. Então, a minha experiência com o rapé, na verdade, foi uma experiência bem tranquila, a primeira vez, desde a primeira vez, frequentemente eu uso. Foi num sítio também com o Babalao Xamã, após o ritual de ayahuasca. Nós terminamos o ritual, sentamos em um local, numa roda, algumas pessoas que eram quem gostaria de conhecer o rapé, e aí ele aplicou o rapé pra nós. Então, dá uma visão espiritual muito forte, é forte também o rapé, mas a limpeza que ele faz de dentro de você é maravilhosa. Nesse primeiro momento, como eu já tinha consagrado a ayahuasca, eu não tinha e vi muitas respostas, ou talvez não tenha percebido a diferença de um pra outro, em questão espiritual, porque estavam os dois juntos, tá? Mas depois eu pedi pra ele um pouco pra me fazer a auto-aplicação. A auto-aplicação é bem tranquila de fazer e não tem problema de nada, porque também foi preparado por um Xamã e eu compro diretamente dele. Então, eu sei que é seguro, tá? Isso é importante, ter segurança naquilo que você tá fazendo. Quando eu fui fazer a auto-aplicação de rapé, pra mim, foi um dos momentos bem bonitos da minha vida também, em relação à espiritualidade. Por quê? Eu tenho o hábito de meditar com o auxílio dos meus guias espirituais. Eu trabalho na Umbanda, pra quem me conhece, já faz muito tempo. E através dessas meditações, com o auxílio do rapé, eu consigo ter, digamos, uma conexão melhor, né? Uma visão melhor de cada situação. Então, num certo momento, eu fui fazer uma meditação com a força da minha cigana. E até esse momento eu não sabia quem ela era. Eu só sabia como ela trabalhava, algumas coisas. E aí eu fiz com este intuito, o intuito de conhecer a energia dela, de conhecer um pouco sobre ela, de saber como trabalhar com ela, enfim, de conhecer essa energia que ela traz, essa essência e o aprendizado. Então, eu fiz a firmeza tradicional, a minha cigana, né? Firmei a vela, coloquei o vinho, o material que ela utiliza, as ferramentas de trabalho. Risquei o ponto dela, que eu conheço, o ponto riscado. E sentei dentro desse ponto e fiz a aplicação do rapé. E fui mentalizando ela, né? Fui chamando essa força, já estava firmada, então era mais tranquilo pra isso. E conforme o rapé foi fazendo efeito, eu meditando com os olhos fechados, procurando em mim mesmo a energia dela, trazendo essa conexão pra mim. Então, ela começou a me mostrar coisas maravilhosas que eu nunca imaginei. Então, através do rapé, ela começou a me mostrar da onde ela era, o ponto cantado dela que eu não conhecia. Realmente, como ela era na versão encarnada e meio que a história. Então, eu consegui conhecer muito bem ela. E aí, eu comecei... Isso foi na primeira aplicação de rapé, junto com a minha meditação em relação aos meus guias. E isso me deixou, assim, nossa, encantada. Porque eu nem sabia que iria funcionar desse jeito. A minha intenção, no primeiro momento, quando eu comprei o rapé, foi pra fazer a meditação e pra me ajudar a ter essa elevação espiritual, né? Digamos, elevação entre aspas. E aí, quando eu fiz a meditação vinculada a um guia de trabalho meu, eu tive as respostas maravilhosas. Então, eu continuei fazendo. E continuo fazendo até hoje. Faço a auto-plicação de rapé. Faço meditações com rapé. E, às vezes, simplesmente, eu quero, sabe, fazer uma limpeza, fazer um momento de meditação tranquila, pra trazer mais paz pra minha mente, pro meu coração, trabalhar a questão espiritual dentro de mim, comigo mesma, a auto-cura, né? E eu utilizo sempre o rapé. O rapé me ajuda muito a ter esse contato com minhas entidades espirituais, com os meus guias espirituais, de uma forma mais clara, tá? E isso foi a... Essa é a minha experiência. Então, eu utilizo bastante isso. Eu tenho muitos momentos bonitos com rapé, com a utilização do rapé. Cada um utiliza das ferramentas espirituais de uma forma, e eu tô contando pra vocês, relatando como eu utilizo. E eu gosto. Pra mim, traz bastante resultado. Além da questão espiritual, como eu te falei no começo, eu tenho rinite, tenho sinusite. Isso dá uma aliviada maravilhosa, gente. Porque, nossa, parece que tira tudo que tem aqui. E diminui bastante durante esse período seco, quando eu tô sofrendo com isso. Usando o rapé me ajuda a limpar mesmo tudo que eu preciso em relação à minha saúde também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já usou rapé, comente aqui embaixo do vídeo. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas que ainda não conhecem como é uma experiência com o rapé, como que funciona. E é isso aí, pessoal. Gratidão. Que o Ludo Mário abençoe cada um de vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho